Já não dá mais pra falar contigo E se quer dizer o que sinto Deixaste o orgulho, fala mais forte, bem forte Deixaste a arrogância ser o teu suporte Eu inocente me entrego a ti Fechando as portas para outras relações Como fui tonte acreditar que este amor era eterno Como fui louca em viver apenas de ouvir o coração E ainda eu, que por muitos fui avisado Fechei os olhos meus Para não acreditar no que estava a ver De longe a te perder Logo eu Logo eu Que sou um homem bem treinado Escorreguei nos braços teus Eu me sinto dominado Sem saber o que fazer Eu só quero saber Que tipo de mulher és tu Quero saber Até onde vai o teu ego Ego Eu só quero saber Que tipo de mulher és tu Quero saber Até onde vai o teu ego Ego Eu vou deixar Que o tempo se encarregue de te ensinar Que o orgulho é ingrato Que tudo que soube deixa Que faças não me aquece O que tu O que tu